Agora a gente vai entrar no bosque, eu e o Zóquio. Vem, Zóquio. Aqui. Agora eu vou deixar o Zóquio frio. Zit, 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 zit. Good. Um momento, Zóquio. Ele é treinado. Na, 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 na. Na, 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 na. Toca. Ok, Zóquio. Ele ama vir pra cá. E mijar em tudo. Tem essa. E tem essa. A gente vai por aqui. Vamos, Zóquio. Esse é o caminho que eu tô fazendo. De manhã. Dá pra fazer mesmo quando tem chuva. Porque a mãe me emprestou umas roupas de... Impermeáveis. E é muito lindo. Hoje tá bem nublado. Mas ainda assim tá bem bonito. Tá bem molhado também o chão. Porque choveu da noite. Mas ainda assim... É muito legal. Não é perigoso. Tem um monte de gente que vem pra cá. De manhã caminhar. Fazendo aquelas caminhadas nórdicas. Com uns pedaços de pau. Parece uns esquis. Agora a gente tá chegando na parte mais aberta. Muito bonito. E o Zóquio sempre fica olhando pra trás pra ver se eu tô vindo. Acho que começou a chover. Aqui tem um barranco. E aqui tem um poço. Acho que funcionaria se eu falasse em português também pra ele, já que ele é um cachorro, né? Mas... Bom, é isso. Eu vou caminhar mais ou menos uns... Quatro quilômetros pra frente. Depois eu volto pelo outro caminho. Mas é isso. Esse é o bosque. Zóquio! Muito bonito. Beijos! Aqui vem o Zóquio! Aqui vem o Zóquio!